E aí pessoal, beleza? Como é que você está? Você está bom? Matos na área, chegamos Seria bem-vindo a mais um vídeo, pra quem não me conhece aí galera Eu sou Matosinho, faço vídeos aqui do Batuba Faço vídeos aqui do meu cotidiano E pra quem não me conhece, seja bem-vindo A mais um vídeo aqui dessa bagaceira De canal, eu O Fioti tá aí, o Fioti tá aí, o Fioti mais velho Aí galera, tamo aqui na Na Como é que chama aqui o farol? Ah, moleque, tô esquecendo o nome É, tô aqui no farol galera Aqui no farol, viemos fazer uma caminhada Hoje, hoje é folga da senhora Matosinho, a família tá toda reunida hoje Mas elas foram fazer unha E que nem eu vou fazer? Vamos pescar né galera Amarãozinho aqui Da camalesma, olha Vamos ver se a gente pega Algum robalo aqui Vamos bater um pouquinho pessoal, vou bater um pouquinho Lá E vou vir aqui, depois eu vou ver se eu bato um pouquinho lá Não sei se vai dar tempo não, porque eu vou ter que sair Vamos numa praia hoje Depois vocês vão ver no vídeo aí Não vou falar aqui agora, vou dar spoiler não Depois vocês vão ver Acompanha o canal do Matosinho Se vocês ainda acompanham Aperta aí o sininho aí Pra vocês não perder Aí vocês vão ver Que praia maravilhosa Que a gente vai passar o dia hoje Hoje vai ser o dia de praia Beleza? Aqui ó Aqui ó Aqui ó Aquela pescadinha de lébio Galera Não esquece de deixar o dedo no like Mostrar um pouquinho Mostrar um pouquinho pra vocês aí Da vinda de Peruígue Hoje O dia de sol Ó O dia maravilhoso Aqui a árvore maravilhosa Aqui galera Ó Fechadinha em cima Top ó Aí galera Céuzão azul Né E o bruto aí de baixo Aí galera O bruto tá ali ó Ó O bruto tá ali Vou buscar ele hein Vou buscar ele Beleza pessoal É isso aí Não esquece de deixar o like Aqui é vídeo curto no Matosinho Pra quem conhece aí o canal Se eu faço vídeo curto Sem edição Já faço onde eu tô Já manda aí pro canal aí Beleza Depois eu faço um vídeo mais editado É o que vocês vão ver lá na praia Beleza Tamo junto galera Grande abraço E até mais Fui